Um abraço ao nosso amigo Domiciano lá em Franca, São Paulo. O seu coração é sertanejo, Domiciano. Aquele abraço. A fronha do meu travesseiro amanheceu toda molhada. Sei que a noite não choveu e ontem telha quebrada. Parece que a situação está ficando complicada. Já estou desconfiando que tem coração chorando no silêncio da madrugada. Se tem pronto tem saudade, só chora quem tem paixão. Melhor dizer a verdade, abre o jogo o coração. Se a paixão não deu em nada, se seu pranto foi perdido. Quer cantar nas madrugadas, relembrar águas passadas, ficar chorando escondido. Quando o sol desaparece, com a noite vem a lua. Saudade no peito cresce, com ela vou pra rua. O silêncio me aborrece, a lembrança ainda atua. No beijo da solidão, sinto o gosto da paixão. E o meu pranto continua. Se tem pronto tem saudade, só chora quem tem paixão. Se a paixão não deu em nada, se seu pranto foi perdido. Quer cantar nas madrugadas, relembrar águas passadas, Ficar chorando escondido. Se a paixão não deu em nada, se seu pranto foi perdido. Quer cantar nas madrugadas, relembrar águas passadas, Ficar chorando escondido. Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço. E pousar devagarinho, nas faldinhas dos seus braços. Queria sentir seu carinho, pra aliviar a dor que passo. Queria te dar um beijinho, e depois um forte abraço. Depois que você partiu, minha vida é sofrer. Me escreva sem demora, que estou louco pra saber. O lugar que você mora, também quero lhe escrever. Marcando pra qualquer hora, um encontro com você. Você partiu me deixando, na mais negra ansiedade. Sofrendo tanta amargura, e chorando de saudade. Meu coração não resiste, pra dizer mesmo a verdade. Para mim já não existe, a tal de felicidade. É um ditado muito certo, quem ama nunca esquece. Quem tem seu amor distante, chora, suspira e padece. Coração sofre bastante, saudade no peito cresce. Se você tem outro amor, seja branca e me esclarece. O céu da minha vida, novamente está alegre. Por que a casa humana, regressou ao ninho antigo? Não pude viver distante, da cabana hospitaleira. As suas longas jornadas, sentiu falta deste abrigo. O vento impiedoso, levou ela a um certo dia. Batendo-a sobre as rochas das montanhas escondidas. Ainda ela traz no peito, uma dor angustiante. Dos espinhos venenosos, que sangraram sua vida. A linda garça humana, estou me referindo. É uma linda menina, a razão da minha dor. Eu sofro muito na vida, quando ela vai embora. Mas volta chorando o carinho, medingando o meu amor. Nos charcos colorido, onde ela tem passado. Já chorou diversas noites, mesmo sendo a preferida. E nas loucas erroadas, já cruzou o horizonte. Já caiu diversas vezes, em lagoas proibidas. Mas agora está de volta, a menina garça humana. Cansada da boemia, cansada de tanto sofrer. A linda garça humana, que voou tantas lagoas. Voltou comigo pra sempre, e felizes vamos viver. Numa festa de rodeio, não se pode fazer feio. É responsabilidade. Com o aplauso das morena, o peão entra na arena, com muita força e vontade. Gosto de ver os peão, formar um grande bordão. Todo de cabeça erguida. Todos tiram o chapéu, levanta o olho pro céu, antes de dar a saída. A plateia se levanta, dando um viva para a santa, ó senhora parecida. A plateia se levanta, dando um viva para a santa, ó senhora parecida. Logo no primeiro estado, pula-voi, pula-cavalo, levanta a peira do chão. Com carinho e amor, vem surgindo o narrador, segura o avião. Enquanto o cavalo pula, o peão também se apura, segura pra não cair. Eu estou fora da arena, abraçado com a morena, vendo a poeira subir. Cada um na sua moçada, cada um na sua piã. De janeiro a janeiro, o peão da estrada e caminhoneiro cantando pra multidão. Logo no primeiro estado, pula-voi, pula-cavalo, levanta a peira do chão. Com carinho e amor, vem surgindo o narrador, segura o avião. Enquanto o cavalo pula, o peão também se apura, segura pra não cair. Eu estou fora da arena, abraçado com a morena, vendo a poeira subir. Cada um na sua moçada, cada um na sua piã. De janeiro a janeiro, o peão da estrada e caminhoneiro cantando pra multidão. De janeiro a janeiro, o peão da estrada e caminhoneiro cantando pra multidão. Cantando pra multidão. Cantando pra multidão. A noite de cantoria, eu não bebo e nem lambisco. Onde tem mulher bonita, cantando pra multidão. Mas se a dona for casada, nenhum olhar eu arrisco nos olhos do seu marido. Eu não quero ser um cisco. Eu não quero ser um cisco. Que o pequeno corre o risco. A boca do tubarão vacilou, virou pitisco. A maré bate na rocha. Quem sofre mais é o marisco. Quem sofre mais é o marisco. Quando o navio, quando o navio olha eu arrisco. Quem enfrentou tempestade, não vai correr de chuvisco. Bem na boca da serpente. O veneno é que eu me lisco. O veneno é que eu me lisco. Nas seus versos que eu me lisco. Rima de amor com dor. No meu caderno eu confisco. Escolho rima bonita. Pra cantar e pôr no disco. Eu voltei ao recanto feliz. Muitos anos depois que parti. Nem tavera existia mais. Só a figueira estava ali. Virou pasto onde eu morava. Eu chorei, juro não resisti. Vou comprar este sítio de novo. Num instante então decidi. Fui até a sede da fazenda. Fui falando com o fazendeiro. Vim comprar este sítio de novo. Lá no banco hoje eu tenho dinheiro. Vou fazer tudo como era antes. E encher de galinha o terreiro. Os meus pais vou trazê-los pra cá. Este é o seu lar verdadeiro. O meu pai hoje já não é moço. Os seus braços já estão cansados. Mas eu vou construir tudo novo. Hoje eu sou um homem formado. E para apartar os bezerros. Vou fazer novamente um cercado. E também vou fazer um paiol. Onde vou guardar milho pro gasto. Todo dia vou levantar cedo. Escutando as aves cantar. Vou tomar um cafezinho quente. E o leite das vacas tirar. E papai sentado na varanda. Fico olhando o grado pastar. Mamãe pega o frango caipira. E prepara pra gente almoçar. Vou fazer novamente um pilão. Uma fornalha pra ter pão assado. Vou comprar outro carro de boi. Só que ele não vai ser usado. Esse carro será uma lembrança. Pros meus filhos vou deixar guardado. Quando eles olharem pro carro. Se lembrarem do reino encantado. 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 Eu venho vindo de outras terras bem distante Nesse tordilho eu acabei de chegar A minha vida é uma estrada boiadeira Muita moeira tenho sempre que enfrentar Toco berrante conduzindo uma roiada Mas a saudade é uma espora Afiada que em meu peito vive sempre a machucar Oh, vai morgindo pela estrada Que bonito essa boiada Passo lendo no estradão Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um berrante Nas quebradas do sertão Se a minha sorte descambar na sertania Terei saudade dos meus tempos de pião Posso dizer que é grande o privilégio Eu fazer parte da história do sertão Comendo arroz do sistema carreteio A velha banho da terra A velha banca bebo água do grotão Se por acaso estrupiar o meu cavalo E o destino conseguir Eu vou embora Agora mais cumprir minha missão Oh, vai morgindo pela estrada Que bonito essa boiada Passaço lendo no estrada Passou lendo no estradão Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um berrante Nas quebradas do sertão Sai, meu ele, e o destino que fala E te lendo no estrada Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita e também fiz uma canção Fui no jardim com as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carpido no quintal Rostei o pasto e consertei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse Natal Lá na baranda amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede o quadro da Santa Seja No chão da sala todo de terra abatida Dei uma boa darida e não ficou um grão de areia Na nossa cama pus a colcha de piquê Com as beiradas de crochê que você fez tudo à mão Troquei as fronhas com capricho e muito esmero As penas do travesseiro e palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo e me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo igual gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de briga, ancafoco e bigode bem a parar De lenço branco, camisa preta de lista Eu parecia um artista daqueles bem afamado E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo o ano que você me abandonou Eu vou voltar às pôr pra chuas Do ano que eu falo Quando se passei no bairro Hoje está fazendo o ano que você meitutional E você também trabalha com muito zelo De freudasyn الى o que você meheitsmaria E você pode ouMK Em casa casa desemprega com muito zelo Acontege de 유문ivo E você não vai se Underground E você não vai só Conforme passava o carro, na frente do fazendão, O preto velho chorava, no arpêndido casarão. Já tinha perdido as forças, também a própria visão, Mesmo assim acompanhava, tudo o que se passava, naquele trecho de chão. Pelo cheiro ele sabia, se vinha vindo boiada, Mandava fechar porque, recolher a criançada, Levo e meia ele sabia, quem vinha vindo na estrada, Sabia tudo certinho, quem vinha lá no caminho, Quem passava na paixada. Um certo dia ele disse, que estava vendo na estrada, Muita gente em silêncio, fazendo uma caminhada, Os seus amigos olhavam, na estrada não tinha nada, Quando foi dali uns dias, era o preto que seguia, Pra ter a verdadeira morada. Aquela gente em silêncio, naquela estrada cobrida, Ninguém estava entendendo, era o próprio velho velho, A sua própria partida. O meu sítio é um paraíso, falar é preciso, é um lindo lugar, Tem hiper roxo e amarelo, tem lindos cuitelos, pras flores beijar, Tem tulipas também, as aleias, e uma colmeia no pé de ingar, Mananciais e um barjão de tabua, e uma lagoa, pra gente pescar. Tem um rancho de alvenaria, que sem demasia, dá gosto de ver, Uma rede pra eu balançar, e pra cochilar, no entardecer, Meu recanto é uma beleza, a mãe natureza, exalta meu ser, Com perfume de flores nativas, que enche minha vida, de amor e prazer. No verão roluar cor de prata, clareando a mata lá no espigão, E a coruja cantando em agouro, em cima do forro do velho calvão, As estrelas na cor de safira, faz este caipira chorar de emoção, De joelho agradeço a Deus, por este lugar chamado sertão. Tenho algumas cabeças de carro, sobre meus cuidados, porque assim fiz, De manhã aos suaves, cantando o canário voando, e o frio da perdiz, Quem quiser conhecer meu lugar, e apreciar o modão graiz, Estou lhe esperando com muito prazer, venha conhecer meu recanto feliz. O recanto onde eu moro é uma linda passarela, O carijó canta cedo bem pertinho da janela, Eu levanto quando bate o sininho da capela, E lá vou eu pro roçado, tenho Deus e sentinela, Tem dia que o meu almoço, é um pão com mortadela, Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os sininhos, Tem franguinho na panela, Tem franguinho na panela, Eu tenho burrinho preto, bão de arado e bão de cela, O leitinho das crianças, a maquinha cinderela, Galinhada no terreiro, o papagaio tagarela, Eu ando de qualquer jeito, de pudim não deixe nela, Na roça se a fome aperta, Tô apertando a fivela, Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os sininhos, Tem franguinho na panela, Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela, Eu pego os picos pra fora, e deixo ser maculutela, Eu levo meu fiadinho, é um fundinho de tigela, É só farinha com ovo, mas na gema bem amarela, É esse o meu almoço, que desce seco na goela, Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os sininhos, Tem franguinho na panela, Minha mulher é um doce, diz que eu sou um doce dela, Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela, Não vestimos lá, nem rinho, é no algodão e na flanela, É assim a nossa vida, que levamos na cautela, Se eu morrer, Deus dá um cheiro, Pois a vida é muito bela, Não vai faltar no ranchinho, pra mulher e os sininhos, Com o franinho na panela, Acordei sem sono, já tarde da noite, Igual um açoite, a saudade bateu, No meu peito enfermo, quase moribundo, Dos golpes que o mundo de graça me deu, Senti o amargo rosto da saudade, Minha mocidade passou e eu nem vi, Viava na cama por todos os lados, Sonhando acordado e não adormeci. Em meu pensamento me tornei criança, Voltei a infância saudosa e querida, Viu mão, irmantinho, as vagas ordenhando, Alegre cantando de bem com a vida, Viu tio, ermelindo, trelando os cachorros, Pra soltar no morro do anjiqueiro, Viu João Carrinho cercando a corrida, Lá pelas descidas do velho cruzeiro. No trilho da roça, na beira do mato, Zé Reis e o Adalto, o Antônio e o Divino, Viu devanindo, calça arregaçada, Inchada, afiada, pro eixo subindo, Ouvir o murmuro do som da cascata, Vias verdes matas da cor da esperança, Revio Dionésio em seu búcio, Que há tempo partir pra outra estância. E quando eu voltei à realidade, De tanta saudade, chorei nos meus sais, Abri a janela que dá pra invernada, Vi a lua prateada sobre os coqueirais, São velhas lembranças que através da mente, Se tornam presente, judiam demais. E a mocidade tão longe ficou, O tempo levou e não volta jamais. Eu sou caboclo do mato, O mundo é meu rincão, Convivo com a natureza, De onde vem a inspiração, Não uso terno e gravata, Ando só de pé no chão. E adoro uma cantoria, Alegria do caipira, Viola, raiz e sertão. Aqui eu tenho de tudo, Essa é minha opinião, Aqui não tem gritaria, Não existe poluição, O meu pão de cada dia, Eu planto com minhas mãos. E adoro uma cantoria, Alegria do caipira, Viola, raiz e sertão. A minha casa de tábua, Pra mim é uma mansão, No meu pasto bem formado, Tá cheio de criação, Tem o porco no chiqueiro, Na baia meu alazão. E adoro uma cantoria, Alegria do caipira, Viola, raiz e sertão. No domingo vou na misa, Fazer minha oração, Pra mulher e a criançada, Peço sempre proteção, O meu joguinho de malha, É a minha diversão. E adoro uma cantoria, Alegria do caipira, Viola, raiz e sertão. Todas as tardes que desço da roça, Na velha palhoça, Eu chego cansado. Sempre vem me encontrar no caminho, O meu cachorrinho fazendo o agrado. Na varanda eu guardo a moringa, O trago de pinga é sempre sagrado. Depois desço lá na cachoeira, Eu tiro a poeira, Moldo descansado. Tem bastante porco no chiqueiro, E o nosso terreiro está sempre lotado. Frango caipira criado no milho, Eu tenho meu filho que cuida do gato. O capricho tem lá no despejo, Uma tábua de queijo fresquinho e curado. No pomar temos muita fardura, De frutas maduras por todos os lados. Nossa horta está sempre sortida, Com pimenta ardida e verduras mimosas, Tem quiap e também abobrinha, Salsa e cebolinha muito saborosas. Todo dia pra abrir o apetite, Rolar no alambique tomo uma amargosa. Fabricamos vinhos de primeira, E a tal bagaceira que vinha gostosa. Quando escurece aqui é um sossego, Não se vê morcego voar no quintal. Só escuto na beira da mata, Barulho de pá que eu cantar do rotal. Malandragem aqui não existe, Se alguém insiste pode ser fatal. Porém isso nunca aconteceu, Eu só penso em Deus e não penso no mal. Tem batata e muita banana, E cana caiana pra gente chupar. No fundo de casa sem poluição, Tem um ribeirão pra gente pescar. Qualquer vara, bambu ou taboca, O maço ou minhoca enche o samurai. Nesse paraíso foi que eu nasci, Eu só saio daqui quando Deus me chamar. Atenção que 음 nineteen de chuva. Porém não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Eu não consigo esquecer. A minha cama está fria. A minha vida vazia. Vivo esperando você. O meu peito está doendo. Minha cabeça está na lua, coração descompassado, deve ser saudade sua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, o meu peito está ferido com saudade de você. E sozinho nesta casa, não está dando pra viver. Sou uma feira machucada, abandonada no caminho, sou um pássaro perdido procurando por seu ninho. Sou um homem desprezado, implorando os teus carinhos. E toda noite é assim, você presente em mim, eu não consigo esquecer. A minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. E toda noite é assim, você presente em mim, eu não consigo esquecer. A minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. E a minha cama está fria, a minha vida vazia,рамá com saudade de você. Tá debaixo da roseta Quem fugiu de canivete Foi topar com baioneta Já está no cabo da enxada Quem pegava na caneta Quem tinha mãozinha fina Foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira Dando duro na marreta A coisa da filha A coisa da preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar e sala A madeira quando está bem seca Fechando no sol bem quente escala Dois baianos brigando de facão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Espiava por um buraco na sala Eu já conservei relógio A meia noite no fundo d'água Sem levantar o tapete Com muita classe tirei o taco Eu já ganhei uma guerra Sem dar um tiro e não é mentira Já fui no fundo da terra E voltei de lá sem fazer buraco Vai pagode, vai pagode Encher o mundo de beleza Levando só alegria Pra dar um tombo na tristeza Meu pagode é um foguete Prepare pra explosão Ele sai da base quente Com capricho e perfeição Um pagode só tem força Quando sai de um peito bom Meu pagode onde passa É só fogo e fumaça Deixa sal Dá de paixão Cavião da minha foice Não pega pinto Também a mão de pilão Não joga a peteca O cabo da minha enxada Não tem divisa As meninas dos meus olhos Não tem boneca Cachaça não dá rasteira E derruba a gente A língua da fechadura Não faz fofoca Pra fazer esse pagode Não foi brinquedo Eu me virei no avê Minha viola de jacara De jacaranda e canela Na alegria ou na tristeza Vivo abraçado nela Minha viola divina Eu ganho a vida com ela E a legal e não seja Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.